e fala galera beleza tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é rafael sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e se você não for inscrito esperando o que já se inscreve aí deixa o seu like que é muito importante para mim compartilhe nosso vídeo todo mundo se conhece nossas redes sociais e olha pessoal bus tour aqui passando agora galera eu tô aqui agora na bom a por trás da praça dos adnias né vocês estão vendo aí a praça das atnias essa daqui da frente né vamos ver como é que tá o movimento hoje de gramado quem ainda não sabe onde fica o restaurante cara de mal a pizzaria cara de mal na verdade né no restaurante a pizzaria cara de mal na verdade é também na rua torta aqui as atlinhas ele fica aqui atrás ó tem aqui os dois dois né o navio cara de mal tá ali e o outro também tá lá pirata o cara de mal ali certo galera então para quem ainda não sabia tá aí o navio aqui atrás ó e né e aqui a pizzaria cara de mal e o porto cara de mal certo então aqui na praça das atlinhas vamos ver como é que o movimento aqui e hoje então apesar de é estar com esse tempinho meio nublado assim é não não tá tanto calor como esses dias agora é esteve né hoje é terça-feira dia hoje é terça-feira dia 4 de janeiro tá um tempinho meio nublado hoje né hoje de manhã amanheceu meio nublado assim tá mais ou menos não tá tão quente como esses dias os dias últimos agora foram foram quentes né vocês terem ideia pessoal se não me engano foi no domingo o dia todo de sol quando chega no mais ou menos para o meio da tarde para o fim da tarde fechou o tempo todo fechou tudo deu uma chuvinha caiu uma serração você não via nada na frente depois passou tudo não foi meia hora passou tudo abrir o tempo acabou se cadê a chuva nada não choveu mais a noite se não me engano só um chuvinho cozinha a noite pronto nada disso esses tempos agora aqui tá quente para caramba então quem tiver vindo para cá agora em janeiro aconselho a trazer umas roupinhas mais tranquilas né tragam um casaquinho alguma coisa assim mas também tragam roupa mais tranquila eu estou de bermuda sandália tudo aqui que tá quente mesmo e a questão daqui é porque quando tá esse tempo assim tem que ficar abafado então esquenta muito mais né galera tá parecido lá aracaju rapaz quente para caramba não é possível pelo menos lá batem o vento em um fresco aqui tá abafado para caramba mas é isso aí pessoal essa terça-feira aqui hoje iniciando o ano aí né dia 4 de janeiro aí tá movimento aí aqui ó e agora mais ou menos quase meio dia boa torta ali na frente um pouquinho movimento até que tem alguns carrinhos aí ó mas é isso aí ao carrossel aí e estamos aqui na avenida bós de medeiros para quem não sabe essa aqui é a avenida bós de medeiros pessoal certo aqui essa altura aqui avenida bós de medeiros ali na frente tá rodoviária de gramado né aqui tá praça das ednias e avenida bós de medeiros segue aqui e quando chega ali na frente ela desce para ir em direção a a rua coberta palácios festivais né muita gente tem dúvida nessa questão aqui essa daqui é a bós de medeiros certo então ali em algumas de medeiros o que também não nunca viu aqui temos a rene ali na frente né e hoje movimentinho tá bom aí tá bem tranquilo movimento normal né não tem muita gente na rua como acho que como deveria ter o início de ano e vamos lá pessoal aí só e tá vila tá para não é eu não sei se tá aberto agora a praça de minhas é bonita né viu galera muito bonita bem organizadinha e ali embaixo tem uma lojinha de artesanato pode vir comprar lembrancinhas ali aqui tá os famosos cucas de gramado né os fornos aí o que tá vila tapé noel e aqui pessoal e a rene aqui é essa parte todinha esse prédio todinho aí só de loja muito grande a loja aqui e a vila e ali a rodoviária de gramado pessoal tá ali na frente a rodoviária de gramado e hoje movimentinho bom e é isso aí galera mas tá quente viu tá quente tá quente tá quente mesmo quem vinha para cá esse período agora já se prepare para quem gosta de quem tá vindo buscando frio pode ser que tenha né mas assim acho que vai ser bem raro aqui pessoal tem a casa alemã né a casa alemã o formato da casa alemã né a casa do colono aqui é gramado várias coisas aí vinho queijo uma de coisas produtos de coisas coloniais aqui né de gramado e aqui tá a vila e aqui os os fornos de gramado né e aí lembrando tá só que para quem via comprar essas cucas aqui os pães e tal é só aceita dinheiro tá vendo tá aqui a plaquinha pagamento somente em dinheiro não aceita o tipo de pagamento pessoal tá vendo somente dinheiro e aí tá aí é fornos e as cucas ali e podem ver ali então é isso aí meus amigos que tem uma logem de artesanato também uma pasta da Geniza espaço férias Francisco e o bairro e o artesanato de gramado as coisinhas aí também é isso aí galera espero que tenham gostado do vídeo se não for inscrito já se inscreve esse seu like que é muito importante para mim compartilhe nosso vídeo todo mundo se reconhece nas suas redes sociais só um pouquinho de gramado nessa terça-feira tem as lembrancinhas foi um pouquinho de gramado nessa terça-feira um tempinho meio nublado aí vamos ver se dá uma chuvinha hoje que tá precisando para esfriar um pouquinho tá muito quente mesmo é isso aí meus amigos se não for inscrito já se inscreve deixa seu like que é muito importante para mim compartilhe nosso vídeo todo mundo se reconhece nas suas redes sociais e até os próximos vídeos esse local aqui pessoal é bom para você ficar aqui também dá uma descansada pessoal aí sentado nos bancos ali na frente tem um um pedacinho uns banquinhos aí para ficar sentado né aqui também tem a casa portuguesa certo galera então para quem não conhece dá uma passadinha aqui na Praça das Etnias é bem legal o localzinho aqui bem bonito também para tirar várias fotos aqui bem bonito aqui certo meus amigos então até os próximos vídeos valeu até mais